Eu não falo nada, cara. A gente estava muito bem, mas as duas últimas partidas, inclusive a última que era o clássico contra o Botafogo, tropeçamos. Hoje o Fluminense vai ter que ir para cima. Ah, e vocês estão ligados, né? Tem a opção aí de renovação de contrato, a gente tem seis meses restantes, já podemos inclusive assinar um pré-contrato com outro clube. Mas de momento, cara, eu quero seguir na Libertadores, quero pensar e a maioria está pedindo para não renovar por enquanto, para ver o que vai rolar aí até o fim dessa temporada. Se o Fluminense vai disputar títulos ou se de repente a gente nem vai para a próxima Liberta. Então deixa quieto por enquanto essa opção de renovação. E o Flusão do Garra hoje vem para a penúltima rodada do primeiro turno no Maraca contra o Guarani. E na sequência, pai, oitavas de final aí da Champions, da Champions não, da Libertadores. A gente venceu 2x0 no Maraca, agora vamos lá no Chile podendo perder até por um gol de diferença. E temos ainda o Cuiabá na última rodada do primeiro turno, o início da segunda contra o Bahia. Galera, pergunta sobre os nossos treinamentos, vamos tirar um pouco de chute, cara, e vamos melhorar o drible para ficar 3x3. Lembrando que defesa só funciona para jogador de linha. No caso do nosso paredão, só habilidade de goleiro mesmo para subir o overall. Ah, e não estamos treinando mais nenhuma habilidade especial justamente porque temos as 10. E é só 10, cara, não é permitido mais que isso. Já vamos para mais um jogaço, agradecimento a Leon Bet que está patrocinando a série aqui do Goleirão Garra. Se você está curtindo, está amando ela de verdade, já desce o cacete nesse like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos junto. Dá uma conferida também no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Aí tem o Guarani tocando bola, o time do Fluminense está meio ligado, parece que já pensando no próximo jogo que é da Liberta. Cartão amarelo aí para o André de bobeira, não precisava, o cara já estava virando de costa. E aí, mano, pode ser até direto, hein? Ele prefere o cruzamento na entrada da área. Olha, vem a batida ali do Bruno, mas o Garra encaixa. O jogo está pegado ali, mas o Fluminense não consegue atacar, hein? Já na metade aí do segundo tempo, olha o Bugri. O Ronald tentava virar para o chute. A gente rifa a bola, manda lá para o ataque. Estou gostando nada, nada dessa partida do Fluminense. O time caiu para caraca aí no Campeonato Brasileiro, mano. De um futebol muito bem jogado, agora está oscilando e está oscilando para baixo. Tem bola ali de novo, ó. A gente teve que tirar, tiramos errado, voltou com o Guarani. Vem batida! Ah, gol do Guarani, velho. Olha o lance. Era uma bola pegável, hein? Era uma bola para se defender, Garra. Vamos ver. Cara, a gente não esticou a mão, né? A culpa é nossa. E vamos ver agora se foi realmente falha. A batida veio. Nossa, ah, roubaram, né? Por isso que eu estou vendo, mano. Eu fiquei pensando. Não é possível que eu vou tomar um gol desse. A gente foi assaltado, cara. Olha aí. Olha onde a bola passou. Ela atravessou o braço do Garra. Aí, molecada. A gente ia fazer... Ah, velho. É muito roubado isso. Não é revoltante quando acontece uma parada dessa. O jogo. A Konami. Ah, o EFootball Barrapés nos roubou. E nos roubou feio. Essa bola atravessou o braço. Só a gente ia fazer a defesa dela. Ah, mano. Na moral, cara. Eu fico muito pistola quando acontece uma parada dessa. Imagina se fosse numa final, velho. Olha nesse ângulo. Para ver como a gente estava inteiraço na bola, velho. Ela simplesmente atravessou a luva do Garra. E morreu lá na rede. Ah, é revoltante sim, mano. É muito revoltante. Olha que bizarro isso. Tá, vamos tocando para frente. Vamos lá para o ataque, velho. Não tem mais o que fazer. A gente tá muito pistola com o lance que aconteceu. Mas vamos. Tranquilo. Pede o Garra. Bola passou. A gente fez o corta-luz para chegar batendo. Eu tô apertando para chutar. Ele apertou para tocar. Ah, mano. Tá, mano. Tá fora da realidade. A gente ia encher o pé na canhota, que é o pé bom do Garra. Mas vai ter mais um ataque, hein. Vai ter mais um. Ah, ele errou o passe. Mano, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Esse é o primeiro jogo. Tô sentindo que a gente vai passar muita raiva nesse vídeo. Olha o que acontece. A gente tá em quinto lugar com 28 pontos. Vamos lá, rapaziada. Estádio modesto aí do Curicó unido. A gente pode até perder por 1x0. Oitavas de final. Jogo da volta aí na liberta. Aí já tem o Curicó no ataque, hein. É o Garcia. Meteu ela na primeira trava e finalizou acertando a chuteira na cara do Nino. O cara foi com o pé alto. E o Juizão entendeu. Jogada normal. Deu o escanteio. Vem o Garra. Soca ela. Gabi Garra. Tem mais um lance para o Curicó. Aí o Godói. Tentou a... Nossa. Caiu de ruindade. Curicó martelando. Bola sobrando ali o Ninão. Volta com a defesa. Vamos pedir Garra. Nossa Senhora. Véi do céu. Que bola quadriculada, hein. Aí tem bola. Tem mais uma. Chegada do Curicó. A nossa defesa tirou no exato momento que o cara ia sair de boa. Tem bola ali. Tem finalização em cima do Nino. Vamos lá. Deixa com Garra, mano. Manda aqui. Bica. Bica para frente, véi. 0x0. Primeiro tempo. Jogo feio para cacete. De olho no Curicó, hein, mano. O time está chegando ali. Metade do segundo tempo já foi. Essa bola está no perigo. Chegamos ali para fechar. Mas o Nino trava. Tem escanteio. Entra aí o Ganso Arias. Aliás, é tiro de meta, hein. Mais uma do Curicó. Ficou de frente. E mandou. Spalma. Gabi, Gabi, Gabi. Garra. Ele está com a braçadeira de capitão. E pegou um pancadão. Que defesa. Gabi, Gabi. Garra. Se a Konami não roubar, essa bola não atravessar o nosso braço. O Garra faz a parte dele, mano. Defesaça, moleque. Mas tem um escanteio aí para o Curicó. Ainda tem muito jogo. Eles precisam de no mínimo dois gols para forçar a disputa de pênaltis. Defesa tirou. Volta à conclusão. Olha aí a saída errada. Mandou. Guardou. Bola na rede é do Curicó unido. Benegas ao 71. Olha aí, velho. Olha aí a jogada. Mano, a Tadi caô, velho. Ele tentou virar a jogada ali e deu no pé do camisa 9. Conseguimos meter um gol ali no finalzinho, velho. Mas aí eu fui jumento e pulei o replay da jogada. Mas a gente passa, passa tranquilo até. De certa forma, teve um medinho lá no fim. Mas vamos para mais jogos agora do Brasileiro. E a partida aí, mano. Time do Cuiabá. É jogo na Arena Pantanal. A gente tem que voltar a vencer. São três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Tem escanteio aí para o Fluminense. Olha o Ganso meteu na área. Sobrou para o Martinelli. Gabriel Martinelli aos 15. Abre o placar para o Fluminense. Vai estourando o tempo ali. Não tem a creche. Olha onde está o Garra. Pediu essa. Ele quer voltar a fazer gol no Campeonato Brasileiro. Seria o terceiro da carreira. O chute foi forte. Passou isso aqui da trave. Aí lá vem o Cuiabá jogando. Eu falei que o Gabriel Martinelli é errado, né, mano? É Matheus Martinelli o autor do nosso gol. Bola vem sobrando para o Fernando Sobral. Vai bicar na grade. Passou perto. E fim de papo, molecada. 1 a 0 para cima do Cuiabá. Já está bom demais. É jogo fora de casa. Só vem a Arena Fontenova. Bora buscar mais uma vitória fora de casa. Para ver se embalamos aí novamente no Brasileiro. Bora ver aí o time do Bahia. Está ofensivo. Eles jogam com três atacantes. De certa forma, a gente acha melhor assim para o Garra ser testado e para o time ter espaço lá na defesa adversária. Já começa o Bahia, ó. Jogada de linha de fundo. Puxou ali. Vai no mano a mano com o Jorge. Rolou para dentro no Kaique. Olha onde estava o Ganso para desarmar. Tem Bahia de novo. Tem Kaique dominando, penteando. O Ganso dessa vez não desarma. Aí o André sozinho meteu. Bola! Que veneno foi esse. Sentindo a falta aí dos gols do Ganso, né? Ele está meio apagado aí nas últimas partidas. Bola não está chegando também. O Bahia tentava. O Guga tira de novo. Aí o Matheus Bahia vai para a linha de fundo. Vai encarar. O Guga erra. O bote. Bola vem. Olha aí. Tira a defesa do Clusão. Vamos para o ataque de novo, hein? Finalzinho do primeiro tempo. Não tem a creche. Olha o Garra. Segurou. Tocou. Boa bola. Corre para a área gigantão. Corre e pede. Vamos ver se vai ter cruzamento. Toca no Ganso então, velho. Não tocou. Ah, ele voltou a jogada. Aí o Garra. Nossa, que bola do Garra. Vai pintar o gol. É pênalti. É pênalti. É pênalti. Eu derrubei o meu próprio companheiro. Desculpa, irmão. Vamos lá, Fluzão. Vamos, time. Segura no ataque. Tem bola no contrapé. Olha o Garra sozinho. Solitário. Devolveu. Falta nele, pai. Juizão deu vantagem. Eu preferi a falta. Em cima do Garra seria a primeira que a gente ia cobrar na carreira, mano. Porque eu ia bater ela rápido. Não ia deixar pausar o jogo. Vem no Garra de novo. Bateu pra fora. Impressionante como a gente segurou a bola ali no ataque. Que lance cabuloso. E o Garra, não sei se vocês perceberam, mas ele tem talento, velho. A gente tá evoluindo chute, passe, drible. O cara tem talento. É meio desengonçado pela altura e ainda por ser goleiro. Mas até que ele sabe jogar. E aí o segundo tempo já começa com o Tricolor Carioca. Vem bola na ponta. Guga, cruzamento. É pra fazer. Defesa do Tricolor. Baiano afasta ali na testada do Marrone. Só dá a Fluminense aí no segundo tempo, hein. O time acordou depois que o Garra foi pro ataque no finalzinho do primeiro. Vamos lá, Marrone caprichou o cruzamento. Tava sozinho, velho. Ô, Cano. Fazer não tem a boa não, né, Cano? E tem cruzamento ali. Bola vem. Olha o Garra. Que isso, velho. Aí olha só esse contra-ataque do Bahia. Pegou a nossa defesa toda aberta. Ficou de frente. Mas o Garra tava ali. Vamos lá, Fluminense. Tá acabando o jogo. Daqui a pouco já tem a creche. Molha a bola. Lançamento pro Araújo. Ganhou de dois. Ganhou de dois. Meteu na gaveta. É mais um gol no Campeonato Brasileiro. Mais um do cruzão. Pra fazer um a zero no finalzinho. A gente pode tá indo pra segunda. Vitória seguida. Fora de casa. É, mas tem Bahia chegando. Tem bola ali. Vai Garra. Bica pra tudo quanto é lado. Mas não deixa o atacante baiano chegar. Vai ter escanteio. É o Diego Rosa. Todo mundo do Bahia no ataque exceto o goleirão deles. Bola no primeiro pau. Tira, tira, tira. Bica, bica. Boa. Respira. Vai ter lateral pro Bahia ainda. Último minuto de partida. Eles tão colocando mais um atacante. Mais um meio ali armador. É bola com o Iago. Ele entrou pra bater o lateral forte. Não entendi esse sistema aí do treinador do Bahia. Mas deu certo, né? O cara acertou o passe. Olha aí o Chaves. Recebe na linha de fundo. Ah, faltou foot, mano. Fim de papo. A gente vence. Michel Araújo. E olha onde tá o Tricolor, hein? Subimos pra terceira posição. Voltamos pro bolo. A 12 do líder cruzeiro. E o Bahia tá na lanterna. Ah, agora voltando pro Maraca, hein, mano? É jogo dificílimo contra o Cruzeirão Cabuloso. Mas pode ser nossa terceira vitória pra embalarmos realmente aí no Brasileiro nesse segundo turno. Cara, ó. E pode ser o gol mais rápido da história do Fluminense na nossa série. Bola do Ganso pro Arias. John, 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 John. Arias. É do Fluminense com menos de um minuto de partida na saída de bola. Só vem, mano. O jogo difícil agora pode ficar mais tranquilo porque o Cruzeiro vai ter que ir pro ataque. Tem mais uma com o Daniel, cara. Marcação tá apertando. Tá chegando. Aí o Garra tá de olho. Vamos, 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 vamos. O time dá o bote. Uh, Matheus Martinelli não deu. Bola sobrou. Guardou. Ah, esse jogo vai ser complicado, cara. Faltou alguém ali pra marcar o cara na marca do pênalti, né? Ele mandou um sem pulo ali, ó. Com veneno. Ó, que jogo movimentado, mano. Que jogaço. Vem o Fluminense de novo. Aí o tapa no Guga. Olhou pra área. Cruzamento pro Arias. Não tem. Não tem impedimento. Não tem. E é gol do Fluminense. Falhou feio a marcação, ó. Tentaram fazer a lei do impedimento. A famosa linha burra. O Arias saiu sozinho pra meter o segundo dele. E o Cruzeiro já responde na sequência. Tem bola pro Wesley. Um jogaço no Maraca, senhoras e senhores. Vai mandar na área. Mandou, tirou. A defesa voltou de novo. Segunda bola tá sempre dando no Cruzeiro. Que chute, véi. Passou quase na gaveta. Tem mais. Tem mais, cabuloso. Bola pro Ramiro. De olho na área. E flusão. Vamos marcar todo mundo pra não dar brecha. Não dar sopa pro azar. 38 minutos já, hein. Olha aí. Tá fechando bem. Agora não tá achando espaço. Tentou. Nossa senhora. Meu pai sagrado. Olha o lançamento que o maluco deu. Que assistência cabulosa, véi. Quando eu vi já, tentei chegar no abafo ali, mas não dava tempo. Olha a metida de bola. Nas costas do Felipe Melo. E lá vem o Garra, hein. Já demos assistência ali pro Arias. Enfiada de bola. Tô sozinho. Solitário. Rola pro pai. Rola pro pai. Pelo amor de Deus. Mandou no chão. Vai, Garra. Nossa senhora. Para, véi. Para. Ai, cara. A gente chuta de tudo quanto é jeito, mas só vai pra fora. Essa canhota do Garra é muito descalibrada, véi. Começamos aí o segundo tempo. Já no ataque. Tem bola pro Arias. Vamos caprichar, mano. Vamos virar de novo. 3x2. Tem bola do Arias. Tem pro Cano. Cano, Cano, Cano. Acerta essa cabeçada. Aí o Cruzeiro vem. Rafael Bilu. Bilu Teteia. Ele vem pra cima tentando passar do Ganso. Volta no Ramiro. Tem o Alisson de novo. O cara que fez um golaço. Vamos lá. 40 minutos. Vamos, Flusão. Tem bola ali. Encara. Toca no Arias. Vai pra cima. Mete o hat-trick. E ele deu um passe pro Ganso. Vamos voltando de novo na frente. 3x2. Um jogão no Maracanã. Olha o PH. Já bateu o goleiro. Demorou no reflexo. Bola tava na rede. Aí tá o Cruzeiro indo todo pro ataque. Vai ter escanteio. Vai ter bola na área, mano. Um minuto menos de um minuto pro fim. Vai todo mundo geral pro ataque. Mas a bola é curta. Olha o Everton. Tentando passar. Felipe Melo. Volta ela pro Garrabica. Lá na frente. Fim de papo. A terceira vitória. Fluminense agora desandou a meter gol. Não fizemos a melhor partida. Mas também os gols não eram culpa nossa, né? Não tinham o que fazer nesses lances. 100% aí no retorno. A gente tá um pontinho do galo. E a 9 do Cruzeiro. Era o duelo, né? Era contra o líder. Duelaço de jogo. Aí eu só te falo uma parada, mano. Tem mais um clássico agora contra o Vasco. O fechamento da janela tá próximo. E até agora não teve oferta oficial. Só oferta de renovação pro Tricolor. E na sequência temos Bélgica, que nos eliminou em 2018. E França, que nos eliminou em 2006. Além de vencer a Copa de 98. Será que num desses dois amistosos, o Garra finalmente faz sua estreia? Vamos lá. A gente vai processar a Konami depois do gol que a gente tomou aí no início do vídeo. E vamos ver o que vai dar, né? Tamo junto sempre. E até a próxima. E a próxima. E a próxima. E aí